Bem-vindos, nerds e fãs de jogos, a mais um vídeo de Diablo 4. Hoje a gente vai falar de três aspectos que causam muita dúvida na cabeça da galera. O primeiro é se o Diablo 4 vai ser um MMO e como é que ele vai funcionar. O segundo é Lucky Hit Chance, é uma mecânica nova do jogo que muita gente tem dúvida. E o terceiro é se o endgame vai pegar a galera, se realmente vai conquistar a galera ou se vai ser um jogo flopado. Aqui é o Ogro, bem-vindos ao canal. Gostaria de sugerir pra vocês que se vocês não forem inscritos ainda, cliquem aí no botão de se inscrever, é muito importante pra continuidade do trabalho. Vamos começar direto com a mão na massa, tá? Diablo 4 é um MMO ou não? Diferente das três últimas versões, Diablo 4 será um MMO. No Diablo 1 e no Diablo 3, você no máximo poderia jogar em salas de quatro jogadores. No Diablo 2, seriam salas de oito jogadores. Isso não é considerado um MMO, né? Um Massive Multiplayer Online, porque você tem um número finito e bem baixo de jogadores com os quais você pode interagir via multiplayer. Já o Diablo 4, você vai ter uma infinidade de jogadores com os quais vai poder interagir, todo mundo conectado no mesmo servidor. A diferença é que tem um matchmaking ocorrendo por debaixo dos panos. Então, a Blizzard vai decidir ativamente quem vai aparecer na sua tela ou não. Isso já é uma estratégia que é usada em outros MMOs, como por exemplo o WoW. Nesses MMOs são criadas camadas e os players são divididos nessas versões de mundo que existem pra que não haja uma superlotação, pra que não fique muito, muito cheio. Imagine você criando seu personagem em level 1, você precisa matar um monstro elite pra completar a sua missão. Porém, tem 50 outros jogadores rodeando a localidade de spawn daquele monstro. É uma situação muito frustrante. Todo mundo precisa matar aquele monstro. Quando o monstro spawna, os 50 jogadores batem no monstro. Apenas um sai com a quest completa e aí se forma uma fila, se forma uma situação desagradável. Ou se você quer farmar uma área e tem um monte de jogadores lá que já mataram todos os bichos. E não tem muito que você possa fazer sobre isso. Então, é uma estratégia que é usada pelas empresas de forma automática ou manual, como por exemplo no Lost Ark, você tem um sistema de canais e você muda pro canal 2, pro canal 3, pro canal 16 pra encontrar um amigo que tá em uma outra fatia desse mundo, vamos dizer. Os desenvolvedores de Diablo 4 já disseram que querem que o mundo tenha uma sensação de desolamento, de isolamento. Uma sensação de estar vazio, uma sensação de estar esquecido. Então, quando você estiver viajando com a sua montaria pelo mundo aberto, antes de encontrar dungeons, antes de encontrar monstros que sejam desafios e eventos, eles já disseram que você vai se encontrar com poucas pessoas. O que faz bastante sentido. Imagina você tá na Terra de Diablo, você tá lá num ambiente que é devastado por demônios e monstros gigantescos e você vê centenas de humanos o tempo inteiro passando do seu lado, né? Parece carnaval, não é Diablo? Então, essa ambientação é também transposta para o matchmaking. A exceção é quando você alcança áreas que tenham bosses, né? World bosses ou eventos que sejam programados pra mais jogadores e aí você vai simplesmente começar a ver todo mundo entrando e se envolvendo e se movimentando. Essa briga, por exemplo, da Achava, que tá passando na sua tela, é uma briga contra um World Boss e no momento tem 11 jogadores jogando contra esse chefe. Poderiam ser 20, poderiam ser 30, não sei se tem um limite. Historicamente, em outros jogos, por exemplo, quanto mais jogadores, mais difícil o Boss fica. Então, ele escala com a quantidade de jogadores, o desafio aumenta, é bem gostoso. Então, eles podem colocar aí um range, um alcance entre 10, 30, 40 pessoas. Tomara que não fique muito bagunçado também. Mas então, é assim que funciona. Tem um matchmaking, porém é MMO, o Diablo 4. E o único ambiente onde você vai ver todos os jogadores sem restrição são as cidades e os assentamentos. Então, se você tá dentro do assentamento, não tem motivo pra você ficar ocultando os jogadores. Você vai ver todo mundo que tá lá, você vai poder trocar seus itens, negociar, coisas do tipo. O segundo aspecto que causa muita dúvida é o Lucky Hit Chance. Vocês devem ter percebido que todas as habilidades têm um Lucky Hit Chance por cento, né? Eu tô aqui, por exemplo, com o Renegado. O Renegado tem uma skill chamada Rapid Fire e o Lucky Hit Chance é de 20%. Pra que que isso existe? Hit se refere a acerto. Então, quando você tem na sua guia algum encantamento que tem um efeito baseado em acerto, vamos dizer que você tem ali um arco e flecha que te dá 10% de chance de envenenar o seu inimigo. Cada vez que você acertar uma flecha no oponente, ele tem 10% de envenenar. O problema é que o Rapid Fire, ele atira 5 flechas. Se 5 flechas atiradas em repetição acertarem o inimigo, você vai ter muito mais chance de envenenar do que esses 10%. Logo, a equipe de desenvolvimento coloca o Lucky Hit Chance pra balancear isso. Então, a sua chance de envenenar vai ser multiplicada por 20%, o que vai dar 2% de chance de envenenamento por cada flecha do Rapid Fire. Então, é um ajustezinho pra que as skills que acertam muitas vezes, ou pras skills que acertam em uma área muito grande, não ficarem extremamente roubadas. Imagina se você pega uma chance, por exemplo, de causar vulnerabilidade de uma chance alta, 30%, 40%, 50%, e aí você coloca associada a uma skill Blizzard, que é uma skill que acontece numa área grande. Vai ser extremamente roubado você poder deixar vulnerável um pack grande de inimigos, porque a área da Blizzard vai estar acertando lá e vai poder dar vulnerabilidade em todos. E é por esse motivo, por exemplo, que Blizzard tem um Lucky Hit Chance relativamente baixo. Você vai ter que multiplicar a sua chance de causar efeito por esse Lucky Hit Chance. E o terceiro aspecto é se o Endgame realmente vai valer a pena. Nós temos aí exemplos de MMO que tem um Endgame extremamente repetitivo. O próprio Lost Ark tem quests diárias e que você precisa fazer com vários personagens, né? E o conteúdo interessante vem uma vez por semana só. Você faz todo o conteúdo em um dia e os outros seis dias são de farm, 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 farm. O mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo, o mesmo conteúdo. O World of Warcraft acaba sendo a mesma coisa. Você faz as raids em um dia, dois dias e nos dias seguintes farm, 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 farm. Então, nós temos aí pelo menos cinco opções interessantes de Endgame, né? Que eu já mostrei com detalhes no meu outro vídeo. Vou falar rapidinho pra vocês, né? Nós temos os Helltides, que são as áreas... São áreas normais do mapa, mas que estarão infestadas ali com o nível de terror, né? Fazendo alusão também ao Diablo 2. Esse nível de terror vai fazer a zona ficar dois, três, quatro níveis acima do seu personagem. Então, será sempre desafiador e com um loot melhor. Então, você sempre vai poder ficar patrulhando essas zonas, tentando atingir equipamentos melhores, abrindo baús raros e etc. Você tem as Nightmare Dungeons, que são as dungeons normais que você faz quando você tá upando seu personagem, porém você pode colocar ela no nível máximo, né? Ela vai estar no seu nível e vai poder ficar mais um, mais dois, mais três de dificuldade. A cada dificuldade, os monstros dão mais dano, tem mais vida e você recebe um loot melhor no final. Você tem o Tree of Whispers, que é uma sequência de quests, eventos, desafios de craft, desafios de profissão, tudo que envolve PVE que você possa explorar no mapa, salvar assentamentos, você pode fazer através da Tree of Whispers. Adicionalmente, na Tree of Whispers você pode usar alguns pontos pra aumentar a quantidade das suas recompensas. Então, se você não quer ficar spamando dungeons, se você não quer ficar matando monstro e fazendo Terror Zone, né? Fazendo Helltides, como elas são chamadas aqui no Diablo 4, você pode ficar fazendo as missõezinhas na Tree of Whispers. Elas relembram um pouco as caçadas do Diablo 3, porém de uma maneira muito mais variada. Você tem também os Fields of Hatred, que são o PVP do jogo. Dentro desse PVP, e lembrando, você não precisa ter o PVP ativado durante um mundo aberto, quem não quiser absolutamente fazer nenhum PVP, não precisa fazer. E se você adorar PVP, você pode pegar todos os seus equipamentos, os seus sets, os seus lendários, apenas fazendo PVP. Tem essa vantagem. Nos Fields of Hatred, você mata outros jogadores enquanto cumpre missões, pega os seus recursos e troca por recursos com os quais você pode pegar cosméticos, pegar montaria e dar gamble também pra conseguir itens que são itens que você pegaria de drop no mundo, né? Normalmente. Então, você pode também aumentar a sua gear, melhorar a sua gear, fazer builds diferentes bastante focados em PVP. Além disso, tem eventos semanais e temporários, né? Então, existem eventos com reset semanal e eventos que vão pipocar na sua tela. Enquanto você tá passando por certa região ou enquanto você tá na cidade, dá um aviso. Tal região tem um demônio que tá spawnando lá. Você tem esses eventos pra você poder caçar o tempo inteiro, pra você poder ir com seus amigos e fazer lá uma experiência multiplayer, talvez multiplayer massiva. E você tem também os World Bosses, né? Que são chefes bem mais difíceis, bem maiores e durante os quais você precisa contar com uma party maior, com uma galera que esteja perto pra te ajudar, né? Você não vai conseguir solar esses bosses. Dão recompensas muito legais. Então, a princípio, já aparece uma diversidade aí de conteúdos que é muito mais interessante, né? Do que a gente tinha no Diablo 1, que não tinha endgame. A gente tinha no Diablo 2, que não tinha endgame. A gente tinha um conteúdo de Diablo 3, que são as fendas de endgame. E é basicamente isso. Então, o Diablo 4 conversa muito bem com o gênero MMO, mesmo sendo um RPG de ação. Não perde a sua característica pelos vídeos que eu vi, pelas discussões de comunidade. E eu estou ansioso pra ver como é que funciona. A minha expectativa é que esse endgame realmente não seja repetitivo, seja bastante diverso, que você possa explorar ele de diversas formas possíveis. Da forma que te divertir melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal.